Na última década, quase dois terços de toda a riqueza gerada no mundo ficaram nas mãos de apenas 1% mais rico. Enquanto isso, cerca de 30% da população global sequer tem acesso a uma alimentação adequada. Isso é muito injusto, mas a taxação de grandes fortunas pode reduzir essa diferença. Então, se acomode aí e venha entender comigo o ponto exato dessa virada de chave. O processo de acumular riqueza tem sofrido uma mudança de padrão importante nos últimos tempos. Antes, ele estava baseado em atividades diretamente produtivas, como a indústria, a agricultura e o comércio. Com a virada do século, foi ficando mais fácil multiplicar o próprio dinheiro por meio de canais financeiros, como investimentos em ações, fundos, títulos da dívida pública ou mesmo fazendo transações em alguns países estrangeiros, onde se pagam menos impostos, conhecidos como paraísos fiscais. Essa mudança não foi acompanhada na mesma velocidade pelos sistemas de tributação da maior parte dos países, o que contribuiu para aumentar a desigualdade. Quanto mais rico se é, mais fácil continuar enriquecendo. E mais, hein? Os super-ricos passaram a pagar proporcionalmente menos tributos que os demais. Desanimado, você é categórico. Ah, não tem como fazer com que os bilionários paguem mais imposto. Tem sim. Dá só uma olhada. Na presidência rotativa do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, o Brasil propôs que todos os países se comprometessem a cobrar uma alíquota de até 2% sobre a riqueza dos 0,2% mais ricos. Isso atingiria apenas 3 mil pessoas, mas arrecadaria até 250 bilhões de dólares. Mas, Roberto, se taxar os super-ricos, eles transferem o seu dinheiro para outro lugar. Pois é, por isso é que esse esforço tem que ser feito de forma conjunta. Hoje é muito mais fácil e rápido movimentar uma fortuna para um paraíso fiscal, por exemplo. Mas, com a proposta brasileira, se todos os países se comprometerem a cobrar a mesma alíquota mínima, isso evitaria a chamada fuga de capitais. E alguém pode pensar que taxar poucas pessoas arrecada poucos recursos. Que nada! Em 2023, o Brasil já taxou os rendimentos sobre fundos exclusivos, ou offshore, que são os recursos de brasileiros no exterior. Apenas em dezembro do ano passado, a arrecadação foi de quase 4 bilhões de reais. Peraí, isso então significa que está sendo criado mais um imposto? Olha, se você é assalariado como eu, não precisa se preocupar. A taxação dos super-ricos é para corrigir uma distorção fruto dessa financiarização da economia. Afinal, quem ganha mais pode contribuir com um pouco mais, não é verdade? Boa tarde, é isso. A gente se vê no próximo. Com licença.